Nossa, tá perfeito. Tá chorando ali, a Lima? Vai ter que sair por trás da palma. Vamos lá, tá? Vai. Faltando 23 segundos. Meu Deus! Tá chorando ali, a Lima? 21 anos de idade. Ela contra a Isabelinha. 23 segundos por fim. Vem a Isabelinha. O time de sete metros, por um gol de Pinheiros. Empata o jogo de novo, a Isabelinha. 14 segundos por fim. Vem a Mari. Guarda a dimissão. Foi enganada com falta pela Isabelinha. Para o jogo Eduardo Carbone. 9 segundos por final. 9 segundos. Tem o time de São Bernardo pra conseguir a jogada. Vamos ouvir o que tem a dizer Eduardo Carbone. O que tem oi, oi, a Welcome. Tem que tomar Nazaré. Compa reserva. Energie. O que tem oi, bearsônia. Oi. E oi! Beijo aqui no trimestre. Para que a gente vai lá. Voilà, vamos lá. O meu amigo. Ok,оминаar? Mayra é da verdade. Oi, boy. Hoje oi doi. Oi, por favor. Obrigada. O Eduardo ali aposta tudo na sua jogadinha, ele demorou muito pra definir, ficou muito confuso ainda com as jogadoras, ele vai tentar ali o que a gente conseguiu ver na imagem, fazer uma jogada onde talvez bata a Célia ou então sobe com a Gabi na ponta. É com as canhotas. É com as canhotas. São as canhotas que vão definir ou a Gabi ou a Célia segundo o Carbone. Nove segundos, vem a Mário, bruto, bola pra fora. Tentando a Alice, cinco segundos pro final. Chi, mais um passe. Lá na frente agora, por gol! Por gol! Por gol de Pielos! Por gol de Pielos! Pro final do jogo, contínuo emédito! Acerca a passeia do Fórum Esportivo de São Carvalho do Campo! No último segundo, o Pielos é campeão da Liga Nacional Feminina! Um título inacreditável pro time de Pielos! Um título no último segundo no revés do Danacláudia! Uma bola pra fora da Mário! A reposição rápida da Alice! Um passe na frente pra Danacláudia! Danacláudia colocou no fundo do gol! O jovem time de Pielos, você tá vendo aí a Mário, pelo topo a fora! Alice saiu rapidinho! Fez o passe logo logo na G, com muita experiência de Danacláudia livre! Danacláudia vem pra perto da Zabio! Pro gol do título, o gol de Pielos! Danacláudia, a heroína do título! O time do Pielos, com a primeira vez na história! Danacláudia, é campeão da Liga Nacional Feminina de Vendibol! Vítima! Alessandro Jodá! A Ana Cláudia tá deitada aqui, chorando! Ana! Tem que falar com ela! Ana, Ana, Ana! No último segundo, o gol do título! O que que tá acontecendo? Eu tô acreditando! Eu tô acreditando! Chegou muito, muito, muito! Esse é esse time, um jogo, um monte de jogo, um monte de jogo! É uma felicidade que não dá pra tu parar! Não dá pra tu! Esse time é o meu melhor time que tem! A gente tem que descer! Porra! Vem cá! E ganhar um ginásio assim, com torcida, com esse clima todo! Eu prefiro até, a torcida contra! Eu prefiro que ele tá mais louco! Eu tenho certeza que nós não está preparado pra isso! É a casa dela, assim! Foda, filha, filha, filha! Filha, 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 filha! Cara, não entendi! A gente chegou num bom momento, querido! A gente chegou num bom momento! Ah, tá valendo! Acorda, campeão! Ó o bom do mundo, o título! Não, não, não! E como são geladas essas filhas! É impressionante a frieza dos filhos dos filhos dos filhos! Não, sem dúvida nenhuma, a comissão técnica conseguiu vender pras jogadoras exatamente o que elas precisavam fazer! Você vê que nos comentários delas, elas disseram, nós somos 16! Ou seja, elas foram uma equipe, conseguiram rodar o tempo inteiro e aí tá aí o resultado! Conseguiram vencer a fortíssima equipe de São Bernardo, já no final ali, era toda a festa das meninas! E vai muito, tem que vibrar muito, era um time... Que Deus que ajudava aí, que passagem pra cima do final! A Valorinha e a Concórdia passaram, perderam o primeiro jogo por 3 gols, venceram o segundo por 5! Ah, é tristeza da Pio, né? No último lance, a garota de 21 anos de idade não conseguiu fazer defesa, foi encosturada ali pela Sérvia! A tristeza da Dario, mas a felicidade dessas meninas é muito merecida! Venceram o segundo jogo, foram buscar o resultado diverso, fizemos 5 gols de vantagem e concórdia e foram pra final! Ficou uma grande rodagem com a ordem do Alex Aprile, jogando no 7 contra 6, fazendo algo diferente no final do jogo, o título que elas conseguiu manter a frente do placar, e no último segundo, a Ana Cláudia fez o gol do título! Viva em meninas! Viva em porque vocês merecem! É a renovação, a gente vê o quanto importante, eu chamei a atenção da seleção holandesa durante o intervalo, ou seja, o estilo de jogo mais moderno, mais aguerrido, as meninas o tempo inteiro trocando, se ajudando, então tá aí, merecido, muito legal, foi um excelente jogo, poderia ter dado para qualquer lado, né? A gente viu ali, que no finalzinho, foi definido no detalhe, mas as meninas conseguiram segurar essa bola, pegar e fazer o arremesso final certeiro. Vamos ver, tá aqui, vai correr um pouquinho, como o Fever jogou no último gol, vamos ver se essa bola entrou mesmo no estúdio, no tronômetro. A gente tá vendo o primeiro ataque da Mário, né? E depois, a Lúcia saiu rapidinho com a Gi, a Gi fez o passe na Ana Cláudia, e a Ana Cláudia mandou para o gol, e o relógio, na hora em que a bola passa pela Bill, o Storff no nome é preocupado, realmente, literalmente, no último segundo, o gol que deu a vitória ao Dino Pienos, o gol que deu o Campeonato, pela primeira vez ao Dino Pienos. De novo, show de imagens, a gente conseguiu recuperar ali o momento exato, para que não se restam dúvidas quanto ao que aconteceu, a jogada legítima, saiu tranquilamente aqui pela lateral, e conseguiu o arremesso no final. Parabéns as meninas, conseguiram aí, realmente, uma grande vitória, com uma equipe muito jovem, e o Pienos figura, com as duas equipes, tanto feminino quanto masculino, na final, se consagra como uma grande potência do ritmo nacional. Vamos ver de novo, então, o lance, que deu o título, a gente nos foi do Campeonato, né, Mari, não se eu esperava, eu vou muito, se não fosse o Campeonato, esse time não tinha chegado tão perto, não foi muito perto, o time de São Bernardo, a gente tá bebendo aí, ó, a bola no momento que ela quica no chão, no momento que ela quica no chão, nós temos 30 segundos, a bola sai da mão com 29,59, por isso o gol vale para o time, para o time do Pinheiros. Parabéns lá de trás, quanto é validado, tem que ter muito peito também, para validar esse gol, é onde, de fato, tem que ser o olho no peixe, o olho no gato, como a gente diz, o titular do campeonato, o olho no placar, o outro na jogada, para ver o momento que a bola sai da mão da Ana Cláudia, e vai para o gol, começando a jogar. Conversar com a Gina, e a gente estava até batendo papo agora há pouco, sobre o quanto que ia ser uma vitória do grupo, ou que todas vocês creditam nisso, há uma união acima da média, você nunca tinha visto isso em outro time que você jogou? Não, essas meninas estão de parabéns, elas são maravilhosas, nunca joguei num time que fosse uma coisa só, de começo do ano a gente teve muitos problemas, teve algumas bastas, algumas meninas que saíram e foram jogar na Europa, buscavam uma condição melhor, só que a gente precisava de qualquer menina que saísse, e ia fazer pausa. No segundo semestre, a gente lutou pra caramba, saímos do Campeonato Paulista, de uma forma que a gente não gostaria de sair, não participamos nem do play-offs, e ali, integraram na equipe mais algumas três meninas que estavam fora, para jogar a Liga Nacional. Foram acolhidas maravilhosamente bem, assim como eu, que não sou daqui, fui acolhida também. Então, o título é delas, é nosso, é o melhor time do mundo para se jogar, não existe família mais perfeita que essas meninas. Então, a gente merecia, a gente treinou pra caramba, a gente sofreu, lutou, e as meninas merecem levar o título do Pinheiras, primeiro título e médico feminino da Liga Nacional. A gente merece. Tia, as meninas mais novas, é claro, elas estão muito emocionadas, mas você, que acompanhou toda essa hegemonia de São Bernardo, saber que você faz parte do time, do grupo que acabou com uma era, construiu uma era, talvez está indo em sua manobra era, com ele, na primeira vez chegar na final, sempre, então, o que é que tudo isso bate em você, como isso chega em você? Eu tenho um orgulho imenso, de estar disputando uma final de Liga Nacional, contra uma super equipe, nove vezes campeão da Liga Nacional, então, eu não tenho nem o que falar, a gente marcou uma era, a gente trabalha pra caramba, pode ser que o time seja um pouquinho melhor, mas o nosso treina pra caramba, trabalha pra caramba, e eu tenho certeza que a gente vai marcar uma era, então, agora pra frente, cuidado com o Pinheiros, porque o Pinheiros é grande, sempre foi, agora é mais. Obrigado, G, e as jazas preparando pra receber as medalhas. Fique. A gente já está vendo aí o time do Pinheiros entrando, com a felicidade aí da G, cumprimentando também o Sérgio Graciano, técnico do Blumenau, que foi ter sido colocado, e o Blumenau chegou muito perto de estar nessa final também, chegou a ficar com quatro gols de vantagem, a primeira vantagem, o time de São Bernardo era de cinco no primeiro gol, foram muito aguerridas as meninas de Blumenau, conseguiram terceiro lugar, quase que não jogaram, também a Liga Nacional sempre tiveram problema financeiro, tiveram que fazer rifa pra jogar e tudo mais, parabéns as meninas de Blumenau, para o terceiro lugar, ganharam de contato de 21 a 20, e parabéns demais, a essas aí as campeãs da equipe do Pinheiros, o time do Pinheiros, que tem a Tati, a Amanda, a Lima, a Isabelinha, a Julinha, a Carol, a Michele, a Thaia, a Tom, a Alicia, a Júlia, a Cláudia, a Júlia, a Natalia, a Nicólia, a Bruno, a Maiara, a Jique, a Adelio e a Jóia, as campeãs nacionais de handball 2016. Olha só para o jornal, conversar aqui com o Abril, o título, é claro, é sempre festejado, não tem como não ser, mas o título, quebrando uma hegemonia, como vocês quebraram de São Bernardo, e inédito, como é para Pinheiros, é diferente? Jamais ser diferente, porque é o primeiro título, então, tem que contemorar também, que serve o dinheiro, porque é uma coisa que não faz parte da nossa rotina, a partir de hoje nós faz. Em relação a quebraram de hegemonia, é uma dificuldade a mais, porque a gente vence a competição, porque quando você não ganhou nada, a primeira vez é sempre mais difícil, mas não que sentiu um sabor maior, porque a gente concentra muito no nosso grupo, não tem adversário, a gente concentra no adversário, em relação ao que a gente pode fazer para ganhar. E as meninas, estou de parabéns, porque elas curtam muito, é, o nosso clube Pinheiros, tem muita tradição de esporte, e é muito gostoso trabalhar lá, trabalhar com elas, foi sensacional dar esse título, junto com elas, para o clube, foi sensacional, elas, toda a comissão técnica aqui, o clube, vou falar do clube, nome dos nossos diretores, mas a gente aqui brigam muito, para que o handball aconteça, é difícil fazer handball no Brasil, eles conseguem fazer o handball acontecer no clube, parabéns para toda a família, que é azul e branco do Pinheiros hoje, merecido para todo mundo. E, queria que você falasse também, sobre, o trabalho de base, de revelações, a seleção brasileira, passou por um momento muito, glorioso, recente, agora vai precisar de gente nova lá, e esse trabalho, você faz, pescando atletas diferentes, atletas mais novas, qual a importância disso, não só, para o Pinheiros, mas para a seleção brasileira. Ah, o Pinheiros tem a tradição, já que o masculino, revelar muitos, a todos os atletas, ou 90% dos atletas, da seleção masculina, passaram pelo Pinheiros, ainda no Feminante, não tem isso, mas estão engatinhando, para começar a revelar atletas, também para a seleção adulta, a seleção de base, a gente não consegue, então, isso é uma consequência, se elas fizerem bem no clube, elas vão acabar se destacando, e aparecendo para a seleção brasileira, também. Como foi, jogar nesse ginásio, com torcida, com clínico, com barulho, te preocupou, talvez as meninas sentissem esse clima? Olha, para ser bem sincero, hoje eu estava muito tranquilo, muito mais tranquilo, do que ontem, onde a gente tinha a pressão, de revertão, de um resultado muito difícil, e hoje eu senti, meu time, muito tranquilo, tanto, foi o melhor jogo nosso do ano, eu acho que quem assistiu não, porque o Pinheiro ganhou uma fã, excelente jogo, para assistir, para curtir, e com o final, que tem que ser, para um jogo desse, com o final do gol, no último segundo, para que a gente comemorasse, bastante agora, no último segundo. Obrigado, a gente está vendo, as pregações individuais, a Alice foi a melhor goleira, a atireira da competição, que é a melhor jogadora, foi a Sénia, muito legal, a Sénia, com 36 anos de idade, a atireira da Liga Nacional, e a melhor jogadora, e a gente está vendo aí, o time de plomenal, recebendo, a bola de bronze, o troféu, para o terceiro colocado, para o terceiro colocação, parabéns, Graciano, o que você fez prestígio, esse ano, botando dinheiro, no próprio bolso, para as mulheres viajarem, a família do rifa, planteando a camisa, para tentar ter mais patrocinadores, é um amante do rende bom, acima de tudo, o Sérgio Graciano, a segunda colocação, para o time, da letra vista, o time de São Bernardo do Campo, com mais gola de rende bom, apesar do descampeonato, mas gola de rende bom, são 11 finais seguidas, com 9 campeonatos, a Ari, goleira, é capitão desse time, está aí recebendo, o papel do descampeão, parabéns também, a equipe da letra vista, parabéns, a time de São Bernardo, com o time mais tradicional, do Brasil, é vice-campeão, e agora, sublinhas a zebra, terceira colocada, na fase de classificação, foram seis vitórias, e cinco derrotas, presteindo o primeiro, hoje a sétima vitória, e São Bernardo, recebe, o troféu, de campeão, da liga nacional, de rende bom, 2016, o primeiro, conquista o título, inédito, no rende bom, feminino, e com muita justiça, com o rende bom, muito moderno, é campeão brasileiro, de rende bom, e de primeiros, no segundo, tem que ser muito festejado mesmo, essas jovens meninas, conseguiram, o que parecia impossível, no primeiro dia de competição, dessas finais, eu conversei com muitas delas, elas estavam, ainda desacreditadas, foram ganhando confiança, ao longo da competição, e agora, com esse sorriso no rosto, eu mostrando, que é possível sim, é possível, desbancar, obviamente, as outras equipes, ou seja, lutar, contra o que é considerado, mais forte, fica aí a lição, para todos, que almejam, ou que queiram, ser pitoriosos, foi muito legal, ver o crescimento, da equipe, durante a competição. Muito obrigado, pela tática, para pedir na metropórdia, o Bejinha da Taça, o Tiro Pêros, é campeão, prazer, de rende bom, e toda felicidade, da Tami, foi fundamental, também, na Jogo de hoje, a Tami, como aliás, foram, as 16, jogadoras, do Tiro Pêros, um título que veio, literalmente, no último segundo, para o VV, como foi esse gol, no último segundo, o gol para a Cláudia, o gol do Tiro, do Tiro Pêros, a Mari, tinha a bola do jogo, acabou jogando para fora, a Alice, pegou a bola rapidinho, jogou na Gi, a Gi, viu a Ana Cláudia, na ponta, sozinha, sozinha, no último segundo possível, a Ana Cláudia colocou, no fundo do gol, 25 a 24, o Pinheiros conquista, o título inédito, quebra, e a Maria do São Bernardo, e fatura, a versão 2016, da Liga Nacional, feminina de handball, Muito obrigado, por que vocês, iverem conosco, em todo final de semana, você é o último handball, a gente, vamos para o ano que vem, como fizeram, vou anotar, obrigado a todo mundo, o Pinheiros é campeão, por aserro de handball, Smart TV, somos todos campeões, É isso.